Existem quatro tipos de questões ou exercícios de matemática. Fáceis, médias, difíceis e nível super PHD. O exercício fácil é aquele para uma compreensão, para você entender o conteúdo e dificilmente ele cai na prova. Na prova, a maior parte das questões para a maioria das bancas são médias ou difíceis. O médio vai cair a maioria das questões e o difícil vai cair umas duas ou três. E eles botam questões PHD, mas geralmente você vai ter que conhecer a banca, saber a malícia da banca e saber que aquela questão é para pular. Tem banca muito malvada que coloca essas questões simplesmente para você pular, para você não fazer. Então você tem que conhecer bem a banca e a empresa que prepara o concurso. Você vai ter que conhecer muito bem a banca porque você pode cair nessa pegadinha da banca. Teve um estudo científico que pegou uma turma de alunos, dividiu ao meio, uma turma homogênea, porque esses estudos científicos dividem as pessoas mais ou menos iguais, para a metade, depois que o professor ensinou a disciplina, metade da turma recebeu questões fáceis como exercícios complementares, que é aquela fase que vai entender, e a outra metade da turma recebeu questões muito difíceis. E depois foi aplicada a mesma prova para os dois grupos. No final eles descobriram que as pessoas que receberam as questões difíceis conseguiram um resultado muito superior do que aqueles que receberam as questões fáceis, sendo que a prova as questões eram fáceis também. Mas por que aconteceu isso? Simplesmente porque aquele que recebeu a questão difícil teve que quebrar a cabeça. E é assim que acontece na matemática. Você vai aprender, você vai ter que quebrar a cabeça para aprender. Então mesmo que a sua prova não exija tanto, tente fazer questões um pouco mais difíceis, um pouco mais difíceis para você entender um pouquinho mais, com um pouquinho mais de profundidade a disciplina. Porque se você tiver que quebrar a cabeça, aquilo vai internalizar de uma forma muito maior no seu cérebro. Lembra sempre, quanto mais trabalho você der para o seu cérebro, melhor vai ser o seu resultado, mais você vai lembrar daquele conteúdo. E isso serve também para a matemática.